E o governador Zema resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do DPVAT. Ele disse tudo, sem papas na linha. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou a respeito deste assunto. Veja, Edson, como um absurdo essa volta da cobrança do DPVAT. Ele sempre foi um seguro imposto, não seguro opcional, e que só serve para enriquecer amigo dos poderosos que não passaram, ganharam milhões com esse pagamento. E aqui em Minas, nós não vamos cobrar isso dos proprietários de carro. Estão tapeando o povo, mudando o nome para SPVAT, mas aqui em Minas, no que depender de mim, do meu governo, não cobraremos, porque temos essa opção aqui. Então não vou mandar essa conta para o mineiro. E lembrando que nós temos um governo federal hoje que só está pensando em aumentar impostos, em aumentar a arrecadação, hora nenhuma fala em austeridade, em economizar. E o que eu tenho feito aqui no governo de Minas é o contrário. É economizado, não aumentamos nenhum imposto durante a minha gestão, e não quero que aquilo que dependa do governo federal também pese no bolso do mineiro. Vejo, Edson, como um absurdo essa... Ele disse tudo o que pensa. Você viu só a pé de pano, você viu só... Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Zema? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas querem saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!